Entrevista com o lateral direito Marlon, Botafogo se prepara para o duelo contra o Novo Horizontino neste sábado no estádio Santa Cruz. Marlon, que é cria das categorias de base do Botafogo, deve ter uma oportunidade na equipe titular. Marlon, voltando a ser titular do Botafogo em um momento decisivo, gostaria que você falasse dessa nova oportunidade e o que vocês jogadores conversaram entre si sobre este jogo. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade novamente de estar podendo iniciar uma partida. Venho trabalhando forte desde sempre, não só eu como toda a equipe, a gente vem trabalhando forte. Temos um elenco muito qualificado e a disputa é boa e sadia. Então a oportunidade não surgiu à toa, vem do dia a dia, do trabalho. E como sempre o Argel fala, pode acontecer de uma lesão, de um cartão amarelo. E aí o atleta tem que estar pronto, tem que estar preparado para a oportunidade. Então eu venho trabalhando muito forte e dou graças a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar começando. E falando também do elenco, a gente vem conversando sim bastante desde segunda-feira com o Argel. E estamos mobilizando para fazermos um grande jogo, uma grande partida, trabalhando muito forte. E o nosso foco realmente total nessa partida é irmos para cima para buscarmos o nosso resultado e para buscarmos o nosso objetivo, que é a classificação, que é subir o clube para a Série B. Segunda pergunta agora, Marlon. Com a classificação distante, muito difícil. Ver a Copa Paulista como sua grande oportunidade no Botafogo ou o seu foco é a Série C ainda? O nosso foco é na Série C. Temos quatro jogos aí ainda para disputar. E não tem nada perdido, não tem nada... É difícil, mas não é nada impossível. A gente está trabalhando forte essa semana e vamos em busca da nossa classificação. Estamos levando esse próximo jogo como uma final realmente de Copa do Mundo. Pois é um momento onde a gente, conseguindo uma vitória, é um momento onde a gente vai se aproximar mais ainda da classificação. E como eu falei, não tem nada perdido. Tem quatro jogos aí e a gente vai estar na luta. Vamos estar brigando aí para classificarmos essa equipe. E subimos para a Série B, onde realmente esse clube deve estar. E a terceira pergunta, Marlon, para você, na sua opinião, chegou a hora da molecada da base fazer a diferença e buscar a vitória no sábado? Você, Caetano, Wesley, Dentinho, Luqueta, Digara e Dudu, consegue reverter o quadro crítico atual? Caso o Argel dê chance a cada um de vocês? Nós temos um elenco muito qualificado. Em cada posição temos dois atletas de alto nível. Então, a competição dentro dos treinos é muito forte, muito rígida. E a oportunidade, o Argel sempre falou que ia surgir. Então, é conforme o trabalho do dia a dia e tudo mais, ele sempre fala de meritocracia. Então, a gente trabalhar quietinho e esperar o nosso momento, esperar a oportunidade. Então, se os atletas que ele colocou, é que eles estão em melhor forma, é que eles estão em condições para atuar no momento. Então, a equipe toda é muito qualificada. Temos um grupo muito forte. Então, não é um, não é dois, e sim a equipe toda. E a última pergunta agora, Marlon, você já está no Botafogo há vários anos, uma cria do Botafogo. E como se sente ao ver que nos últimos anos a equipe não consegue fazer boas campanhas? Ou fica restrito apenas à briga para se manter na divisão ou evitar o rebaixamento? Vocês que foram formados no clube, sentem mais a falta de boas campanhas no clube? E como fazer para superar a desconfiança sobre o time nessa reta final? Como eu falei na pergunta anterior, o nosso foco realmente está total, a gente está trabalhando forte. E o nosso objetivo já está traçado, que é assim se classificar, que é assim subir para a Série B. Então, estamos trabalhando muito forte essa semana para buscarmos os nossos objetivos.